o o a 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 Dá pra mãe Dá pra mãe o celular, dá Dá pra mamãe Dá pra mamãe Vai brincar com o bumbum, ó Cadê bumbum? Ó o bumbum Cadê bumbum? É bumbum? Olha aí, ó O celular da mãe já caiu, né? Ah, meu pai Rolou tudo aqui Ah É bumbum É bumbum Tá? É bumbum